O RH tá de AK camisa 7 de R O RH tá de AK camisa 7 de R Me impacta by F*** Posturado de bandida, assim que as piranha ped Que essa hana tropa tu dá na intenção do mi back As piranha aqui dá bem a raça no pá dos blecs O RH tá de AK camisa 7 de R O RH tá de AK camisa 7 de R E os criante AR Posturado de bandida, assim que as piranha ped Que essa hana tropa tu dá na intenção do mi Au сид Ela me chamou lá no Rotew, querendo, Bruto aqui em casa Querendo sucessada, vai tomar sua pirocada Tamo sua pirocada, tamo sua pirocada Tamo sua pirocada, o Lenor de Itacavara, mulher Tamo sua pirocada, vai tomar nossa pirocada Tamo sua pirocada, o Jota era de Itacavara, mulher O RH tá de AK, camisa 7 de R O RH tá de AK, bem jogando O RH tá de AK, camisa 7 de R O RH tá de AK, camisa 7 de R O RH tá de AK, camisa 7 de R O RH tá de AK, camisa 7 de R O RH tá de AK, camisa 7 de R Costurado de bandida, se guia as piranha Que essa rana, tropa, tudo na intenção do net As piranha que dá bem a raça do pau dos black O RH tá de AK, camisa 7 de R O RH tá de AK, camisa 7 de R Costurado de bandida, se guia as piranha Que essa rana, tropa, tudo na intenção do net Ela me chamou lá no tweet, querendo bruta aqui em casa Querendo sucessada, vai tomar sua pirocada Tamo sua pirocada, tamo sua pirocada Tamo sua pirocada, os Lenor de Itacavara, mulher Tamo sua pirocada, vai tomar nossa pirocada Tamo sua pirocada, o Jota era de Itacavara, mulher O RH tá de AK, camisa 7 de R O RH tá de AK, pija canto O RH tá de AK, pija canto Camisa 7 de R O RH tá de AK, pija canto O RH tá de AK Obrigado por assistir.